Agora, a economia e a taxa de desemprego no Brasil é uma das mais altas dos últimos anos, enquanto nos Estados Unidos é uma das mais baixas. Boletim de Samy Dana. No Brasil, a taxa de desemprego continua alta, de 13,2%. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a taxa é uma das mais baixas da história, 4,5%. Efeito da gigantesca injeção de dinheiro na economia promovida pelo governo. No entanto, isso não impediu o desemprego estar alto entre os jovens americanos. É de 8,6%. Aqui no Brasil, para se ter uma comparação, é de quase 30% no segundo trimestre desse ano. Diria que é um fenômeno que se repete em escala global. Segundo a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, no pior momento da crise, isso no ano passado, o desemprego no mundo foi a 3,7%, considerando toda a população. Mas entre os jovens, a disparada foi maior, foi a 8,7%. Embora venha caindo, acompanhando a recuperação das economias, a parcela de jovens que não está trabalhando, estudando ou participando de algum treinamento se mantém alta. Na Alemanha, por exemplo, a taxa de desemprego média é de 3,2%. Já entre os jovens alemães, chega a 5,75%. Um cenário parecido com o do Japão. No país asiático, há 2,6% de desempregados na população em geral. E 4,3% entre os jovens. Carreiras cuidadosamente planejadas se tornaram, de repente, um beco sem saída. Diplomas de curso superior, muitas vezes, não abrem mais portas. E muitos empregos para esse grupo simplesmente desapareceram. Efeitos que devem durar por algum tempo. O número deve ser maior, já que os governos usam métricas diferentes para captar o desemprego. É uma geração, apelidada pela Bloomberg, de geração lockdown, especialmente porque foi prejudicada durante a pandemia. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o problema só se resolverá com políticas públicas combinadas. A organização defende que os governos devem estimular empresas para recrutar os mais jovens. Assim como devem oferecer educação e treinamento que compensem o período de confinamento. Sem isso, a OIT fala em uma verdadeira bomba relógio armada, com a possibilidade de que o desemprego entre quem tem 18 e 29 anos se torne estrutural, com graves consequências para as economias num futuro próximo.